e vamos lá vou entrar essa parte agora como eu tava parado aí mano para o trem aí irmão para o trem cadê o trem cadê tomei olha só para mim ó mas pera aí pera aí pera aí pera aí que fazer uma pergunta e o trem o trem tá aqui tem um navio aqui passando aqui ó destruindo o navio é só enfeite mas o navio mas o navio o navio no caso o navio ele é no mar não é então ali não é um rio não ali é um riozinho riachim que não cabe um bagulho daquele tamanho como é que pode cara ai meu Deus ai nas costas ai ai é o viado do Fernando corre caminhão o cara tá vindo tem certeza que o cara tá vindo tem o que nossa absoluta convicção e aí Cavalo Corre Cavalo Corre Cavalinho Tadinho Cavalinho morreu queimar mas você tacou fogo no Cavalo não fui salvar o Cavalo os cara tava zumbiando ele lá não matei o cara não matei não matei ah normal matei matei eu morri 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 agora vem com nós aqui vem com nós né tá do lado do treino tá do lado do treino eu vou vou nascer vou nascer vou nascer ah vou nascer junto com o Fernando Chimidititi cara aí o vim aqui ó ai que cozinha magro cara ai vai p'alá vial tá do lado do soldado ó cavalo ó cavalo amigo ó inimigo meu o 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 que é isso, cara? Vamos montar no cavalo. Vamos montar no cavalo. Aê! Aê, Silver, aí em frente. Marche. Aê, sai, Cramunhão. Pega a espada. Pega a espada. Aê, Cramunhão. Aê, vamos matar. Ih, hu. Aê, aê. Vai, parede. Vai, parede. Sai. O trem que tá fazendo comigo. Aê, aê, tá atirando. Tô me atirando. Tô me atirando no trem. Aê. Tô me atirando aqui. Ô, ô, ô. Para, mano. Os caras não dão nem tempo de eu matar um. Eu quero dar uma espadada. Vai. Ó, ó, ó. Ó do lado do outro. Ó, parede. Ô, Fernando. Eu sou bom cá. As costas, Lau. Vai lá. Aonde? Olha aí, no seu cavalo aí. Onde você tava? Você saiu, ó, Lau. Tem um cara lá em cima. Ah, mas eu vou subir de cavalo em cima da casa. Não, não morra aí. Aí mesmo, aí mesmo. Aí no meio. Tem, 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 tem. Ah, mas eu soube em cima da casa. Tchim, tchim, tchim. Ó. Ah, sai, que não morreu. Ah, eu matei. Ah, não morri. Ah, morri, cara. Ô, Fernando. Corre, Fernando. Corre, Begg. Mata o cavalinho. Não, cavou. Ô, cachorro. Mata o cavalinho. Não, que eu vou pegar ele. Matou. Morreu. Ah, matou nada. Peguei o cavalinho. Uhul. Deixa eu ver. Cadê? Cadê o Zé do cavalo? Olha o Zé do cavalo aí, ó. Então... É, tapinha pouco, Zé. Olha, um papo sim, cara. Bora lá, cavalinho. Você é bichão mesmo, hein. Vai fazendo a ficha aí agora. Nossa, o Capitão Ruti. O Capitão Ruti, ele tomou um Ruti shot. Ih, moi. Ai, cacete. Eita, porra. Ah, não. Eita, porra, que merda que eu fiz. Mata. Mata o cavalo. Hein? Que merda. Entrei no bolo do lado dos caras. Tem o cavalo lá no respawn. Vou pegar o cavalo. Pega o cavalo. O louquinho tá aqui parado, cara. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Tá lá, recuperando vida. Recuperando vida deitado. Nossa, tá... Ai, ai. Tanque. Tanque. Ai, tanque. Tanque. Inimigo. Inimigo. Aê. Ah, mano. Ah, ô louco, mano. Não dá graça jogar esse jogo, não. Eu vou voltar a jogar a arte. Você só morre, né? Não, eu vou jogar a arte só. Por favor, tá. Correndo. Galopa. Upa, upa, cavalo. Vamos lá, Trae. Vamos lá, Carreca, hein. Eu vou nascer atrás do Eric. Não falei? Não, não nasceu lá embaixo. É ruim. Nascer aqui, eu tô aqui em cima. Fecha a porta aqui pra não ficar no escurinho. Vem cá, chega aí, chega aí. Ô, chega aí, mano. Rapidão. Eu vou atrás. Vai, sobe. Sobe esse cara. Sobe. Pega ele. Ai. Vai lá, vai. Vem. Vem. Não, não. Só pra mão, né? Ai. Toma. Revive aí. Cadê? Ah, você não revive? Os caras não deixam reviver, cara. Cadê? Cadê, velho? Ah, morri, cara. O cara, o cara tá de hack. O cara é hack. Olha o Fernando dormindo. Vocês tão vivos? Vem. Vocês tão vivos? Um minuto de silêncio? Tamo de ouvindo, mas vivos, né? Um minuto de silêncio? Eita. Em homenagem às mortes no metalho. Tava concentrado, tava concentrado, tava concentrado. Tava concentrado? Tá. Cara, falar pro cem, mano. Eu sou o maior bichão aqui nesse jogo, hein? Se eu começar a jogar mesmo, pegar firme. Aí, ó. Matei o Hardest 5 mil, não sei o quê. Nossa. Ô, essa arma do cavalo aqui é um hit só? Qual arma? É. É o quê? O sortador de feijão? O revolvão lá que dá um espingard aí, tá lá? É. Eu vou nascer com você de novo, Zé Ruela. Calma aí. Aí, pronto. Ó, o tanto de cavalo tem aqui. Ihuuu. Ó lá. Ó lá. Ó, você sabe quando o soldado é bom quando você vê a poeirinha dele correndo da luta. Olha isso. Ô, cavalo, cavalo. Ah, é o Fernando. É o Fernando? É que é eu, é que é eu, é que é eu, é que é eu. Ah! Caramba, mano. Vou falar pro cem. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Que eu matei o cara aqui, ó. Ó, um cavalo aqui, moscando aqui, ó. Cadê? Vou pegar um cavalo. Vou pegar o Fernando. Ô, metralho, tá esquite. Tá esquite de tis a mais. Você me acha um cavalo, metralho? Vou pegar aqui. Aí, ó. Ô. Ó, ó. Ó, espada, espadachim. Aí sim. Olha, ó. Só me trotando. Você é louco, velho. Ó. Vamos lá. Aí ficam os dois tontos brincando. Aí chega o cara e mata os dois. É. Vai lá, ali na frente ali, Fernando. Aqui. Eu vou matar. Eu vi. Vai. Uh! Ô, louco! Um já foi. Aqui. Ajuda eu. Voltando. Aonde você tá? Aqui. Ó, o cara não morre, mano. Eu sou na espadinha aqui. Ele tá deitado. Ah, mano. Ah, morri. Deixei o cavalo e morri. Ele pegou meu horse. Ah, não, mano. Não gostei dessa situação aí, não. Ô, louco, mano. Não nasci, hein, cara. Ah, vamos perder, cara. Perder de bonito ainda. Mano, que feio. Não vou conseguir matar esse cara. Mata. Aê. Morreu. Olha o cavalo. Olha o cara passando em cima do... Ah, acabou, mano. Ó, se tivesse mais um tempo, eu ia ganhar. Eu prometo. Cínico.